Uma grande festa, com direito inclusive a banda marcial, marcou a inauguração da escola Senai Sunji Nishimura em Pompeia. A parceria começou em 2009 e se consolidou totalmente no último dia 10 de maio, quando Senai assumiu a direção de ensino da fundação, que leva o nome do criador da Jato S.A., um dos principais fabricantes de equipamentos e implementos agrícolas do país. Prefeitos das cidades da região, lideranças políticas e demais autoridades estiveram presentes à solenidade. Centenas de convidados, executivos da Jato e estudantes lotaram o ginásio de esportes da fundação. Ao discursar, o presidente do Senai, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, emocionou-se ao citar o empreendedorismo e a filosofia de Sunji Nishimura. Não esqueço, quando me contaram, que o senhor Funji dizia que tudo aquilo que ele recebeu do Brasil, ele iria devolver ao Brasil. Imagine se todas as pessoas pensassem assim. Imagine se todos tivessem no coração essa gratidão pelo país e que tivessem esse sentimento de agradecimento a esse país maravilhoso que é o Brasil, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, e que tivessem como missão devolver aquilo que recebem do Brasil. Nós não teríamos pobres, nós não teríamos miséria, nós não teríamos doenças, nós não teríamos ninguém sem uma educação de qualidade, nós não teríamos ninguém sem oportunidade de bom emprego, nós não teríamos ninguém sem oportunidade de crescer. Enfim, seria o sonho, a realização do sonho de todos nós. O presidente da Fiesp também falou da relação de confiança que sempre existiu entre o Senai, a Jato e a Fundação de Tecnologia. E a relação de confiança que existe entre nós é muito grande. Entre o Senai, entre a Fiesp, entre o grupo Nishimura, todos vocês são gente muito boa. Vocês são sérios e trabalhadores e pensam no Brasil, seguindo o exemplo do seu Sunji, que está sempre e sempre vai estar entre nós aqui, dando o seu melhor exemplo. Criada inicialmente para qualificar profissionalmente os trabalhadores da Jato e demais empresas da região, a Fundação Sunji Nishimura sempre priorizou a cidadania e a formação do caráter das pessoas, exatamente como o Senai sempre fez. Muitas pessoas valorizam demais, às vezes, o material, o equipamento, essas coisas. Mas, de fato, de fato, o que realmente faz diferença numa organização são as pessoas. As pessoas com seus conhecimentos, sua competência e as pessoas com seu próprio caráter. Então, quando você vê, por exemplo, uma organização como essa do Senai, onde se trabalha muito a formação da competência profissional, do conhecimento, mas também na formação do caráter, a formação do homem em si, o respeito às coisas materiais, o respeito às pessoas. Então, quando nós encontramos uma instituição desse nível, esse é o tipo de gente que todo mundo quer. Eu creio que é o tipo de gente que nós queremos na Jato, é o tipo de gente que todas as pessoas querem. Então, é uma iniciativa que tem valor, um significado para a vida das pessoas, não por um momento, mas por uma vida inteira. E a gente parabeniza muito essa iniciativa do Senai de estar aqui, investindo aqui em Pompéia, e nós estamos felizes com isso. Mão de obra qualificada é e continuará sendo muito exigida na região. Daí a necessidade da criação de mais e de novos cursos. Segundo Alberto Issamu Ronda, diretor executivo da Fundação Sunji Nishimura, a chegada do Senai é um sonho realizado. A vinda do Senai para cá é como se fosse um sonho, não é? Pensar que uma das melhores instituições de ensino técnico e tecnológico do mundo, não é? Está presente aqui em Pompéia, uma cidade com 20 mil habitantes, e numa parceria com a Fundação, é como se fosse um sonho mesmo. Nós estamos muito felizes. Hoje é difícil imaginar como é que as empresas iriam recrutar mão de obra especializada sem o Senai em Pompéia. E todos os cursos que o Senai tem hoje aqui, são vários cursos, mais de mil alunos estudando, é uma coisa impressionante. Hoje falta mão de obra qualificada? Olha, a mão de obra qualificada sempre vai faltar, não é? Porque, na realidade, a região está crescendo muito, as empresas estão crescendo muito, cada vez mais as empresas estão usando o pessoal qualificado no lugar de pessoas que entravam para receber qualificação. Então, ainda durante muito tempo, nós vamos ter muita demanda de mão de obra. Por isso, a criação de novos cursos, como o de plástico, que começa agora em agosto. A consolidação da parceria entre a Fundação Sunji Nishimura e o Senai ocorre pela coincidência entre as filosofias das duas instituições preocupadas com a formação do cidadão completo. A forma de educar que o Senai tem, que não é só ensinar, mas ele forma a pessoa, e coincide muito com a nossa filosofia, que o mais importante é formar a pessoa. Treinar, a gente treina. Então, a importância de ter uma instituição estável, muito experiente e que atende às nossas necessidades em diversas áreas. Lá tem mecânica, tem eletroeletrônica, tem plástico, então são todas as áreas que nós estamos envolvidos. O presidente da Fundação Sunji Nishimura explica como vai funcionar a escola Senai dentro da instituição. Nós colocamos toda a área, a instalação, à disposição deles. Nós, a dimensão para eles, isso. A parte de ensino da escola é totalmente deles, nós não temos interferência nisso. Nós temos direcionamentos de alguns cursos que estariam sendo necessários. Então, quando a gente diz em parceria empresa privada com a escola, é que a empresa privada sabe exatamente o que necessita. A escola nem sempre sabe. E como a gente está no campo, no Brasil todo, a gente sabe exatamente a necessidade. Então, quando se prepara um curso, um currículo, está lá a necessidade atendida. Parceiros do empreendedorismo da família Nishimura fizeram questão de acompanhar a consolidação da parceria com o Senai. Foi o caso do empresário mariliense Antônio Augusto Ambrósio, o Tato, presidente das estruturas metálicas Brasil e responsável por grande parte das edificações feitas pelo Grupo Jato, em Pompeia. A família Nishimura, que são meus irmãos, tudo que você vê, ou 90% do que está feito aqui, foi feito pela minha empresa. E eu tenho muito orgulho disso. Eu era amigo do senhor Nishimura. Quando eu estava no conselho, eu tinha feito. E serviu de exemplo para a minha vida. Ora, cara.